Fala aí galera, tudo bem? Tudo certinho, tudo tranquilo? E aí, vamos estudar escala? Bom, eu trouxe uma dica muito bacana, né, pra gente estudar escala. Ah, você tem gente que fala, meu Deus do professor, só escala, escala. Tem que estudar escala, meu amigo. Tudo é escala, a música é escala, beleza? Então eu trouxe pra vocês aqui uma forma, diferente não, né, eu ia falar diferente, mas não é. Uma forma da maneira de como eu estudo, que assim pra mim, me fez eu tocar o que eu toco hoje, beleza? É de um método do passado, quando eu iniciei, né, eu trouxe, atualizei da forma que eu estudo, quero passar pra vocês. Beleza? Beleza? A escala de dó, tá aqui o PDF, ó, beleza? No primeiro pentagrama tá aí a escala de dó a dó, sobe e desce, todo mundo já faz. No segundo e diante, tá aí uma forma legal de estudar a escala de dó começando de notas diferentes, ou seja, de notas de dentro da própria escala de dó, tá bom? O que é legal, o que eu quero trazer pra vocês é que eu posso estudar essa forma junto com o metrônimo, posso estudar com o playback e assim te ajuda você a melhorar cada dia mais a sua forma de estudar, né, porque estudando com o próprio playback, você vai ter que ser obrigado a tocar dentro de cada acorde do playback, porque vai ter a marcação e o playback vai estar rolando. Beleza? É super bacana e os vizinhos agradecem você quando você estudar a escala com o playback. Vou tocar pra vocês ver como é que fica e aí você estuda do jeito que você quiser aí, tá ok? Beleza? Lembrando que esse playback que eu vou tocar, né, e primeiro eu vou tocar com o metrônimo, depois vocês tocam com o playback. Esse playback tá em mi bemol, porque a escala, aliás, porque a escala é dó e o saxofone é mi bemol. Se você for tocar aí com o sax tenor, que é em si bemol, ou trompete, os instrumentos que são si bemol, né, você vai colocar o playback em si bemol e você vai tocar dó. Beleza? Vamos lá, eu vou tocar a primeira escala, toque junto comigo, tá? Eu vou soltar aqui o metrônimo e a gente vai acompanhar o metrônimo, beleza? Vamos lá? Ó, o metrônimo, ó. Um, dois, opa. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vocês viram que quando eu fui iniciar tocar e o metrônimo tava tocando, e eu parei, opa, por quê? Porque eu esperei o metrônimo tocar no tempo, o primeiro tempo certinho, né, porque quando ele toca, ele tem um som diferente no primeiro tempo do compasso, então, eu só iniciei tocando quando ele deu aquele sonzinho mais agudo. Beleza? Bom, você viu aí que esse é o primeiro pentagrama dentro do metrônimo. Agora, vamos continuar, deixa eu mudar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, o segundo penta... O segundo... Opa! O segundo exercício, né, o segundo pentagrama, beleza? Beleza? Então, a escala, a primeira nota começa no dó, né, em semínimo, mas depois as outras em colcheia, tá? E assim sucessivamente, depois começa a ré, né? Então, só relembrando, voltando, falar, eu vou tocar a escala de dó iniciando de notas diferentes que é da escala de dó. Beleza? É top esse exercício aqui, tá? Mas me ajudou muito, hoje foi o que me fez eu tocar, né, o que eu toco hoje, beleza? Vamos lá. Ligar o metrônimo e vamos que vamos. Lá, um, dois, três, quatro. Bom, aí você vai tocando todo o PDF, tá? Deixa eu parar aqui. Toca todo o PDF, aumente a velocidade, não fique só... Depois que você se acostumou, tá tocando bem naquela velocidade, aumenta a velocidade, tá? Pra quê? Pra você treinar a velocidade. Aumenta, quanto mais aumentar, melhor você vai ficar veloz. Porque aí você vai tocar uma frase, uma música que é rápida, seus dedos estão preparados pra fazer, beleza? E agora eu vou fazer esse mesmo exercício com o playback pra você ver. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Tem que mudar pra cá e muda pra lá. E vem pra cá e vem pra cá. Vamos lá. O playback, não. Isso, agora o playback. Tá? Então, esse playback tá em Mi bemol, para o saxo em Mi bemol e o exercício em Dó. Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que fica. Deixa eu mudar aqui. Mudou e foi. Pato, eu tenho que apagar aqui. Eita, esqueci disso. Não, peraí. Vamos lá. E... Nossa, me atrapalhei tudo aqui, gente. Eita. Vamos lá. Agora sim. Bom, essa é a harmonia. Harmonia bacana, simples. Vou iniciar... Bom, essa é a harmonia. Amém. E aí vai, vai. Bom, aí você vai tocando, tocando e o playback tá rolando. Né, logicamente, gente, como a gente tá tocando, você vai dar aqueles errinhos, você vai dar uma pitadinha, como eu acabei de apitar, né, você vai tocando, tocando até melhorar, beleza? A última coisa que eu quero falar, sempre, lembrando, sempre quando você iniciar o primeiro compasso que tem a semínima, você vai tocar, no exemplo, dó aqui, dó, respirou e toca as colcheias. O próximo compasso, ré, no caso, ré, toca o ré, respira e pega as próximas notas. E assim, sucessivamente, as notas, as notas semínimas, né, as primeiras notas semínimas, é pra você pontuar elas, tocar elas e respirar. Tocou, respirou, pra você pegar o próximo, as próximas colcheias. Se você não respirar, você não vai conseguir terminar aí o ciclo das colcheias. Então, sempre a primeira nota, que é a semínima, tocou, respirou e vai. Tocou, respirou, você vai dar quase uma, não, você vai dar uma colcheia e respirar e tocou. Beleza? Espero que você tenha atendido, espero que te ajude. Tá ok? Maravilha, valeu!